Bom pessoal, ligado ao canal Palestra Info, estou aqui hoje com o Correia, a gente está aqui no Novelli Junior, ele atualmente joga no Ituano e teve passagens já pelo Palmeiras, jogou no início do século, depois voltou, teve uma segunda passagem em 2012. Correia, primeiro fala um pouquinho sobre a sua atual situação, para o pessoal que não sabia, você está aqui no Ituano, está jogando, hoje no caso não jogou, não jogou contra a Ponte Preta, mas está firme e forte aí, voltando, você já tinha jogado aqui no Ituano, começou a carreira aqui se não me engano e está voltando aqui para o Ituano, boa tarde, obrigado aí. Boa tarde, verdade, eu fiz a minha base toda aqui no Ituano, cheguei aqui com 15 anos em 95, 97 e está voltando aqui, é muito bom, joguei os três primeiros jogos, infelizmente tive uma lesão, mas se Deus permitir, na próxima semana eu já estou retornando ao trabalho com o grupo e com certeza com muita vontade de estar à disposição o mais rápido possível. Trabalhando, feliz, alegre, contente, buscando ajudar o Ituano nessa volta para casa, é um clube que me formou e eu tenho a gratidão eterna. E falando mais especificamente agora sobre o Palmeiras, o Palmeiras, não sei se você sabia, mas está num jejum tremendo de gols de falta, o Palmeiras tem mais de mil dias já que não marca um gol de falta, falta direta, sem aquela jogada ensaiada. Você era um cara que baixou muito bem na bola, não sei se você tem a noção de quantos gols de falta você marcou pelo Palmeiras, mas o que falta? É treinamento mesmo para o pessoal acertar o pé ali? Eu acho que é uma junção, claro que o treinamento é o principal, passaram grandes batedores e às vezes são circunstâncias, eu no último jogo que joguei bati uma falta aqui, a bola deu na trave e saiu. Então, acontece, acho que é continuar trabalhando e transpirando bastante, porque com certeza isso aí é treinamento para que as coisas possam acontecer. E para finalizar, falando sobre sua última passagem do Palmeiras, passagem não tão boa, porque o time acabou caindo para a segunda divisão, como que foi, uma curiosidade, como que foi, como que o pessoal te chamou? Porque eu lembro que veio você, o Leandro, lateral esquerdo, veio junto com você, chamaram o Bina de volta, então foram três jogadores que já tinham passado pelo Palmeiras e chamaram vocês de volta. Entraram em contato e falaram, ó, a gente está precisando de um pessoal mais experiente para ajudar esse grupo aqui que é um pouco jovem, como que foi essa conversa para você voltar no início da década aí? Não, houve uma necessidade, né, no jogador, na posição, na função, acho que pelo meu histórico, né, eu tinha 192 jogos com a camisa do Palmeiras, depois acabei completando mais de 200, a gente sabe que essa marca hoje em dia é difícil ser alcançada, então eu estava praticamente acertando com outro clube da Série A e quando surgiu a possibilidade do Palmeiras, as coisas se acertaram muito rapidamente, até pelo histórico, por tudo que eu vivi lá dentro, infelizmente, né, o ano não foi legal, que acabou com o rebaixamento, mas com certeza a dedicação, o contrário, essas coisas não faltaram, né, circunstância de futebol, mas isso já se passou, é importante que hoje é uma situação totalmente diferente e a vida seguiu. Valeu, Coiabos, forte no Itoana agora. Valeu, obrigado, abraço. Obrigado. Obrigado.